... ... Você é rata cara? Você é rata cara? Você é rata cara? Você é rata cara? Olha como o Mohamed Ali Ah, fica a torna aqui, me dá uma palha aqui Ah Uhul Ah E aí? É isso aí? É isso aí eu vou botar! Não! É isso aí? É isso aí! Ah! 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 Não, não é queira do quebra Falei, falei 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 Vai, é o segurou! Paralha! Però o órgão tem uma forma de fechar, é o dólar! Como vici, Sámbrei, já subi? É, é nada por isso! Fique na fonte! Não é fonte, não é. É fonte, pode! Fique na fonte! Fique na fonte! Fique na fonte! Com pedi na fonte! Ah não, não, não. Vou lá. Olha, olha, deixa eu ver. Olha, deixa eu ver. Vá, olha. Vá. Vá, vai, saí bem. Vá, dê. Vá, dê, dá pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Contra Léon. Contra Léon. 2 mil. Muito obrigado.